Para fazer o aperitivo, tem que cozinhar também antes, não tem? Tem. Você tira o sal, mas tem que cozinhar também. Tira o sal primeiro, depois você cozinha ela. É. Aí depois você cozinha ela, você pode fazer ela na manteiga também. Quantas vezes você foi casar? Foi casar uma vez só. É, mas deu umas amigadas, alguma coisa assim? Eu tive uma namorada, não fala, não dá. Não faz. Não, eu tive uma namorada oito anos, depois ela começou com ciúme. Puta, cara feio como ela, não dá com ciúme. Falei, poxa vida. Famoso, tem canal no YouTube. Mas agora eu não sei se eu vou mais casar, cara. Eu vou só namorar. Eu acho, porque é muita mulher para encher do saco, cara. E se a menina falou assim, você não está tendo em porquê? Eu falei, moça, você tem sua vida, não dá, eu sinto a sua vida particular, assim, mais ou menos, pelo alto, vamos deixar quieto. O problema já chega, eu já passei. E você nunca pegou assim e falou, hoje eu vou cozinhar um negócio para você. Você quer conquistar a mulher ali, não sei o que. Se ela quiser, eu faço. É, daí você ia fazer o quê? Uma galinha caipira, dá para fazer. É. Dá para fazer uma parmejana, uma parmejana de tilápia. É mesmo? Uma tilápia grelhada, algum alcaparra, dá para fazer também. Uma rusa grega, um poupa de passas, uma série de coisa. Daí você vê primeiro o que ela gosta ali, dá uma sondada ali, né? É, comenta e dá uma sondada ali. Se a mulher não gosta de peixe, você não vai fazer filé de tilápia. Não, mas de repente, nas mulheres eu gosto de coisa mais simples, assim, né? Você tem que conversar com ela antes, né? Sabe uma parmejana de tilápia, de filé nenhum, uma parmejana de filé de frango, é boa também. Um filé molho branco. Você que faz o molho, tudo? Ah, eu não faço mais hoje, não. Não, mas se você fosse fazer. Eu fazeria. É. Eu vou passar esse ali, eu preciso para mim, não vai ser para mim. Aí está difícil. Você tem aqui, vai cavando devagarinho. O molho branco é o molho branco. O molho branco é o mais tosse que tem. É. É o mais fácil que tem. O molho branco é o molho branco, não tem segredo. Então, mais ou menos, né? Três tomates... Você pega e cozinha tomate, mas fere-me ela bastante. Aquela tomate não precisa ser de primeira. Cozinhou ela, fere-meu lá. Aí você passa na peneira, depois você vai na manteiga, aí vai em uma suquinha... É tudo... As quantidades que não pode falar. Vai em parmejana, não faz as quantidades. Vai no queijo... Olha, é o molho parmesão, fica fantástico. Molho parmesão? Não vale. É o queijo parmesão. Ah, o queijo parmesão. Esse aqui é parmesão. Esse queijo aqui... Esse queijo aqui, ele vai... Não, esse é provolão. É, esse é provolão. Mas o parmesão... Eu confundo os dois. Ele vai no molho parmesão, no queijo parmesão. Fica muito bom. É aquele que é ralado em cima? É, exatamente. Aquele parmesão. É bom demais. Muito bom. E vai queijo também, né? Assim, em cima do bife ali. O filé parmesão, né, Léo? Hoje vamos falar o que é feito assim em tu, o que eu tenho... Vamos falar o que é feito parmesão, peraí. Então vamos lá. Um parmesão para quatro pessoas. 600 gramas. Aqui é a peça, né? Ele é também, sei lá, vamos lá. Daí você vai e bate ela aqui, ó. Ela vira um... Ah, interessante. Aí você pega e equece o... Você equece o... O óleo, não, o azeite, o óleo. Na frigideira, você equece 180 graus. Depois que você bateu ele aqui, você vai e passa ele no ovo, passa no trigo, na farinha de rosca. Aí quando ele está com o centro de alegrão, o óleo, você equece lá mesmo. Quando ele fica mais ou menos assim, é que você está assim, meio, mais ou menos aqui, ó. Ah, esse begezinho, assim. Essa cor aqui mais ou menos, begezinho, pode tirar ele. Esse passado, esse aí está fora do copo. Ah, é? Não pode ficar muito canuro. Aí está o copo, ele fica muito passado. Vai e tira... Você tira do forno, você joga uma camada, aí tira do forno, põe na vasilha, você joga o queijo, moçarela em cima, ou o queijo prato, e põe no forno. Eu boto ao forno. Quando ele tiver, você vê o tempo dele mais ou menos, você vai e tira ele do forno, joga na vasilha, joga o molho por cima, o molho para mim já está preparado, claro. E é muito gostoso, porque ele não é ácido em nada, né, aquele molho por cima. Não é açúcar, né? Açúcar, a cana de açúcar não morresse, né? Bom, daí, notou o corte? Daí, isso aqui, aí você joga o parmesão ao gosto, né? Dá aquela ralada nos negocinhos. Joga o pílho, está preparado já. Você joga em cima ali e pronto, só você viu o creme. Pô, beleza, faz tanto tempo que eu compo parmegiana, rapaz, acho que eu vou ter que essa semana lá. Parmegiana é muito bom. É bom mesmo, viu? E aqui a gente tem essa tradição de fazer muito bem. O próprio mundo também é o filho de arroz de madeira, né? O próprio mundo também é o filho de arroz de madeira, né? E aí E aí O próprio mundo também é o filho de arroz de madeira, né? O próprio mundo também é o filho de arroz de madeira, né? O próprio mundo também é o filho de arroz de madeira, né?